Hoje a gente vai aqui mostrar a armadilha para pegar musul. Está vendo aqui a isca? É a traíra. Vamos entrar aqui para mostrar um pouco como é que vai ser aqui essa pesca de agora. Entrando aqui na canarana, você que nunca viu como se pega musul. Vamos entrar aqui na canarana para armar onde geralmente o musul gosta de se movimentar, gosta de procurar camarões. Vamos ver aqui como é que o musul é pego aqui com essa armadilha. Tem que demorar um tempinho. E o musul vai vir com o cheiro das traíras que estão dentro cortadas. Agora a retirada. Depois de um tempo dentro da água, a gente vai ver aqui a armadilha e o resultado dessa pesca. Pesca com essa armadilha que é feita com talos de carnalbeira. Ali dentro dá para ver um musul. Deixa eu derrubar aqui. Tem o musul. Finalmente eu vi aqui o resultado dessa pesca. com a armadilha com a armadilha de musul. Cabeça de traíra. E a gente vê aqui toda feita com pedaços de talos de carnalbeira. Olha aí o formato da armadilha. A gente vê aqui esse musul que foi o resultado dessa experiência aqui. Para quem quer fazer, pode ver aqui que tem vários talos de tamanhos pequenos. aproximadamente 50 centímetros. Aí coloco a boca aqui, onde nesse trecho vai passar o musul. A armadilha pode ser colocada as iscas de cabeça de traíra. pode ser carne, o musul, geralmente ele come também camarões. Aí fica ao seu critério. Imagens aqui dessa pesca. A gente fazendo aqui a experiência. Para pegar o musul. Com uma armadilha aqui feita a partir de talos de carnalbeira. Esse é o resultado. O musul, geralmente em outras regiões, o pessoal chama de enguia. Está aqui na imagem. O musul que é um bicho bastante liso. O que é um bicho 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 que é um bicho. Obrigado.